Pois bem, pessoal, as pessoas me perguntando, mas a verdade é que a presença de um telefone celular, no hábito vicioso em que usamos, nos distancia das pessoas que queremos estar próximas. E aí você viaja, vai para qualquer lugar do mundo, mas não está lá. Você está no telefone querendo estar em casa, querendo estar na faculdade, querendo estar com os amigos na balada, querendo estar na cidade. Você não viajou para outro lugar, para que você pega esse telefone para se conectar com o lugar onde você estava? Isso se chama Mindfulness, consciência plena, atenção plena. Eu estou na Bahia, então deixa eu me situar na Bahia. Deixa eu conversar com o baiano, deixa eu saber do que está acontecendo na Bahia. Deixa eu me situar com as pessoas que estão próximas a mim, vivendo o mesmo momento presente que eu. Porque senão eu não me conecto. Senão eu estou toda hora devagando, olhando coisas do passado ou ansioso pelo futuro. O Mindfulness está em alta. E essa ideia de atenção plena é porque o estúdio de Harvard denunciou que 47% do tempo ou mais não vivemos o momento presente. Ficamos devagando o futuro, ruminando o passado. Ninguém consegue ser presente na ansiedade ou na tristeza dos pensamentos passados. A felicidade, a alegria está conectada com o momento presente. Para você, então, ter essa sensação, você tem que estar aqui conectado. Essa sensação de estar aqui na quadra com o Flávio só foi máxima. Porque eu estou querendo estar aqui, estou com ele, sentindo a luz da Bahia, o tempo de bola diferente. Se eu ficar pensando na quadra de São Paulo, ou que lá em São Paulo é isso ou aquilo, eu não estou aqui, cara. Então, a ideia do Mindfulness é você ter atenção plena com tudo que está acontecendo ao seu redor. E não tem nada mais importante do que as pessoas que amamos. E o uso do telefone numa viagem nos mantém distantes. Então, o combinado lá em casa foi durante os três primeiros dias, desconexão total do telefone. Afinal de contas, todos nós estamos aqui juntos na mesma sala, na mesma casa. E aí, então, nos conectamos uns com os outros cada vez mais. E as férias começam e agora o telefone não me atrapalha mais. É isso. É isso que eu queria dizer naquela hora. Mindfulness, atenção plena. Só é possível sermos felizes enquanto vivermos o momento presente. É isso. Curta mais o seu momento presente. Valeu. O que me deu razão total. E olha que Bahia não sabe viver a sua vida como poucos. Tchau, Flavio. Falou, até mais. E algo muito importante e relevante que deve ser levado em consideração, ainda no conceito Mindfulness, é o Mindfulness Item. As pessoas estão comendo de uma maneira aceleradíssima, rápida. Devorando o prato, olhando no telefone, olhando pela TV, já se levantando com uma perna engatilhada para sair da mesa. Como assim? Cara, você deve passar mais, não passa mais que 15 minutos comendo. 20 minutos, vai no máximo, comendo bem, devagar. Desliga essa porcaria de telefone. Olha para o teu prato de comida. Tem ervilhas? Dá uma deslizada no garfo. Olha as rachaduras dessa ervilha. Olha o desenho do brócolis. Olha a ramificação de uma couve-flor. Ai, papo de louco, Baracate. O louco é você, que come engolindo. Eu sou louco? Eu sou saudável? Presta atenção no que eu estou falando. Se não estiver gostando, pula, cai fora. Agora, se você está achando alguma coisa com conexão no que eu estou dizendo, porra. Presta atenção. Consuma o seu prato de alimento. Mas antes, olha para ele. Entenda o que você vai comer. E distribua a comida. Dê duas garfadas e descanse os talheres. Continue olhando para os alimentos, degustando cada sabor e cada mordida. Tenha atenção plena enquanto come. Enquanto trabalha, enquanto treina, especialmente quando faz amor. Atenção plena e atenção e consciência plena no dia a dia e nas suas ações. Esse é o caminho de você encontrar a felicidade nas coisas simples da vida.